MÚSICA VANDERLAND MÚSICA VANDERLAND Ajeita Prepara o cruzamento Levantou Desvindo MÚSICA VANDERLAND 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 Vanderlan é lá cá, o jogo tá legal galera, jogo animado, última rodada, Palmeiras campeão, Vanderlan, beleza de toque, não chega no Rony, tem falta. Primeira participação do Vanderlan aqui do lado, tá pra cima da marcação do Arac, Jovem, mais uma cria da academia, pra trás. Palmeiras tem a próxima, ele bora com o Vanderlan, que bola do Vanderlan pra Boudou. Bom desarme, bom desarme do Vanderlan, bola pra ele, na velocidade, na corrida com o Del Piage, botou na frente, ganhou, se desequilibrou, Vanderlan tá sozinho, para, prende, espera alguém, beleza de bola. O rebote volta cedo, Palmeiras com o Vanderlan, vai daí garoto, vai daí garoto, espalma o goleiro. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL